TV Artilheiro Edinho, foi uma semana de trabalho, 11 dias sem jogar a equipe do Fortaleza Isso é bom para o profissional, Edinho? É bom e é ruim, né? O bom é que dá para descansar um pouco E o ruim é porque a gente perde um pouco do ritmo de jogo A gente é acostumado a jogar duas vezes por semana Então a gente fica um tempo sem jogar, complica Mas faz parte É bom que dá para descansar para sábado a gente entrar muito bem E se Deus quiser conseguir a vitória Edinho, eu queria que você falasse Até fazendo uma autoanálise, falando de você mesmo Desse rendimento que o Fortaleza está tendo E principalmente você, na questão da velocidade De um foco ao geral, se você quiser avaliar a última partida do Fortaleza Muito feliz porque a gente começou a demonstrar um bom futebol logo no começo do campeonato E feliz porque a gente está brigando lá em cima na tabela Então, um fruto do grande trabalho que a gente está realizando E graças a Deus a gente está procurando se entrosar bem ali na frente Conseguindo fazer grandes jogadas E com certeza o Fortaleza só tem a ganhar com isso Esse hidrosamento ali no meio-campo tem ajudado também Eu falo de partidade também Se caso o Gilão Batista não puder, ele tem outra peça que possa recupor Mas aquele movimento ali no meio-campo que está ajudando o Edinho Deixar o Edinho mais livre, mais solto Fala para a gente sobre isso Verdade, a gente entra dentro de campo tentando fazer o nosso melhor Eu tento me posicionar bem E quando a bola está circulando do outro lado, eu tento se posicionar pelo meio Que ali eu pego de frente Então, as jogadas estão acontecendo bem E feliz porque a gente está em um bom rendimento E creio que, se Deus quiser, a gente sabe fazer um grande jogo A gente não conseguiu acompanhar o tempo, já foi fechado Mas a gente viu que o Gilão estava ali no campo Ele está treinando normalmente? Já está ok? Creio que sim Eu acho que ele treinou hoje Porque com certeza ele quer estar jogando A gente não gosta de estar no departamento médico Então, fico feliz Não só eu, como todos os companheiros de ele estar ali jogando E se Deus quiser, ele não vai sentir nada E vai estar bem O que ele te acrescenta em campo, o Gilão Alves E pelo desenvolvimento do teu futebol? É um cara que joga muito Sou um fã dele É um cara que está com um crescimento muito bom dentro de campo Está me ajudando a acertar os passes A gente nas movimentações Então, eu, ele, o Tinga ali do lado direito Estou fazendo grandes jogadas E feliz por esse nosso bom momento E o Sampaio Correio? Porque aqui o técnico está falando Para vocês, no início de adversário E está no crescente Depois que o Roberto Fonseca Assumir não perdeu a liga O que o Fortaleza precisa tomar cuidado Com esse Sampaio Correio? O Sampaio Correio é um grande time Está demonstrando isso no campeonato Sabemos que vai ser muito complicado o jogo Mas a gente tem que se impor dentro de campo Como falei, a dificuldade vai ser muita Mas a gente vai contar com a coisa da torcida Que eu creio que vai lotar o estádio Pedir que compareça a torcida aí Que vai nos apoiar do começo ao fim Então, a gente está em busca de fazer um grande jogo Vou falar em Sampaio Correio Você tem um grande amigo lá O Willer, o assessor É um companheiro no Fortaleza, Edinho Verdade O Willer é um grande jogador Conheci ele aqui na base Jogamos juntos Criou um bom companheiro Feliz por ele estar jogando bem Mas espero que ele não jogue contra a gente Então, a gente vai em busca de fazer um grande jogo E se Deus quiser, sai com a vitória Existe a expectativa, Edinho Do Jean-Patrick ficar de fora da partida Voltou a treinar hoje Se ele ficasse de fora Seria um desfalque muito grande Ou o time não sentiria tanto assim? É um grande jogador, como eu falei Faz falta sim Se ele fosse ficar de fora Tenho certeza que quem entrasse ia dar o melhor também Porque a gente é um grupo Existem grandes companheiros Então, quem entrar E se ele jogar Vai dar conta do recado Todo mundo que veio aqui na sala de imprensa Falou que o jogo contra o Sampaio Corrêa Tem tudo para ser o mais difícil da Série B Eu perguntei ontem a Anderley Por que ele falou Porque o Sampaio Corrêa também joga com as linhas altas Uma característica parecida com o Fortaleza Marca no campo de ataque Por que você acredita que esse jogo vai ser tão complicado? Vai ser complicado porque tem um grande elenco E está em uma crescente muito grande no campeonato Eu creio que não só ele vai ser um jogo muito difícil Outros jogos também vão ser Que quando o campeonato for afunilando Todo mundo vai se conhecer Então vai ficar mais difícil E creio que esse vai ser um dos jogos mais difíceis também Edinho, na Série C ano passado Você defendiu o SESC A Em duas oportunidades Você enfrentou o Sampaio? Como é que eles se encontrou? Na verdade, não Acho que não lembro de ter jogado contra o Sampaio O Sampaio disputou a guerra Não foi Não, o Sampaio subiu Sem final foi Sampaio Então eles foram do outro grupo A gente não jogou contra eles na fase Porque jogou foi o Fortaleza Edinho, como é que você analisa hoje? O Sampaio já não dizem que o Edinho hoje é o melhor jogador do Fortaleza Eu fico feliz, cara Dou glória a Deus por isso Porque eu trabalhei para estar nesse momento Eu sabia que É como eu falei quando eu me apresentei Eu vinha mais amadurecido Sei como é jogar aqui no Fortaleza Das dificuldades Tem muita pressão Mas Graças a Deus eu dei conta do recado E o Fortaleza só tem que ganhar com isso Essa semana de preparação Está servindo só para o jogo contra o Sampaio Ou ela também está sendo utilizada para as partidas contra o Vila Nova E o São Bento Já que o time vai ter pouco tempo para treinar Depois desse jogo contra o Sampaio É um jogo de cada vez A gente está se preparando para o Sampaio Não tem como pensar no Vila Nova Porque A gente está pensando no Sampaio Porque vai ser um jogo muito difícil Não tem como pensar em dois times Então é um jogo de cada vez O torcedor do Fortaleza Qual a diferença que ele faz Exatamente nesses jogos na capital salense Em grandes casas para vocês O Fortaleza A torcida é o 12º jogador É ele que nos apoia do começo ao fim Sabemos como é bom jogar com o estádio lotado A atmosfera cai muito grande Então ele nos ajuda bastante Creio que coloca um pouco de medo nos adversários Porque a nossa torcida é diferenciada Então a gente conta com o apoio dele Em busca do acesso Beleza Vai embora a série TV Artilheiro Campeonato Brasileiro Série B